Eu vou direto com o Fredo Silveiro. O Fredo Silveiro eu tenho, gente? Você me dá o Fredo Silveiro porque ele também está nessas buscas. Exatamente, Silvia. A gente continua aqui na cidade, como você falou, na região onde o branquinho está chovendo muito. Vem comigo aqui, Samuel. Nós estamos acompanhando e, claro, a noite cai por aqui. Prepara também. O tempo fechou agora há pouco. Nós até quando vimos pra cá começou a chover um pouco, mas agora deu uma aliviada. Mas deve chover também aqui na cidade. Silvia, a noite chega e a cidade fica desse jeito que nós estamos mostrando aqui. Tudo muito parado. E agora há pouco, a Polícia Civil divulgou várias fotos. Essas fotos devem ajudar os policiais e também a sociedade a identificar o Anderson. São fotos dele com máscara, com óculos, sem boné, com boné. Ele também com a cabeça raspada, ele usando outras coisas, sem o bigode. Tudo isso pode ajudar, nesse momento, a polícia a identificar o Anderson. Essas fotos foram divulgadas e a gente vai continuar acompanhando. Eu volto com você, Silvia. Obrigada, Fred Silveira.